Música Jogando videogame, curtindo o som Fico de leia, eu sei que é muito bom Cabeça vai a mil, vai nas estrelas Eu nem me toquei, que já é sexta-feira Tá indo pra pegar, a gata é só condição Se pedir erro, eu posso esse cifrão Tô aqui pra enoitar, crazy doidão Se joga sangue firme, então se sai fodão Música Já passei, já passei Música Música E agora, viver a vida na moral Preciso de você, da fase final Então a cada dia me superar Meu jogo na vida não há tempo pra pensar Só falta você pra me jogar Tira essa roupa e me beija a boca Eu sei que é o incêndio de explicar Mas só praticando você vai se amarrar Não sei se você vai aguentar Em você de missão você vai entrar Ação e ação A sua estratégia se fazer de difícil A minha estratégia não se dá O que é que é que é muito louco? Vamos continuar Eu quero ver até onde você vai parar Tenho certeza que esse jogo ainda morrerá Apaga a mão e fecha a porta, vamos jogar Apaga a mão e fecha a porta E agora, viver a vida na moral Preciso de você, da fase final PASSE FALSE 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 FAL